E aí galera, beleza? Shinobi na área trazendo pra vocês a beta de Battlefield 4. Demorou um pouco, mas eu consegui trazer pro canal. Comprei recentemente na pré-venda a Battlefield 4 e tive direto a beta. Cara, minhas expectativas são muito grandes por esse game, principalmente porque ele foi anunciado como o game mais destrutivo de todos. É possível destruir todos os cenários, independente ou não se ele vai fazer parte da história, mas vamos testar e ver o que nós encontramos. Foi liberado dois modos e uma única tela, Domination e Conquest. É, acho que é Conquest, enfim. Vamos testar os dois aí, beleza? É isso aí. A interface multiplayer. É, então, essas betas são multiplayers, tá? Mesmo estilo do BF-3. Ambientação parece que tá bem legal. Olha isso, cara. Nossa, olha esse prédio. Muito louco, cara. Vamos ver se a gente encontra uma vítima. E olha lá, passou ali. Vai. Vamos pegar aqui. Caramba. Nossa, nasceu do nada. Mano. Eita. Não, assistência não, né? Nossa, que lag é esse? Bom, eu... Sei lá. Tá dando um pouquinho de lag aqui pra mim. Espero que na gameplay não fique. Caramba, velho. De onde que esse maluco apareceu? Vamos pegar aqui. Ó, ó. Nossa. Aê. Pega ali. Caramba. Ah, mano. Nossa, o maluco morreu e me matou. Cara, tá muito legal esse cenário. Também tá dando uns lags e... Bom, é aquilo, né? É uma beta. A gente não pode esperar muita coisa. Mas o que eles estão apresentando parece que tá realmente bom. Cara, esse cenário tá muito... Mano, olha esse maluco ali. Velho, apareceu do nada. Ah, vamos tentar jogar um pouco melhor aqui, então. Ali. Isso. Pega. Pega. Ah, velho. Como assim? Eu tava atirando no maluco e morri. Mata esse maluco. Senta o dedo nele. Isso. Ah, velho. Caramba. Que lag é esse, mano? Pega. Isso. Aê. Morreu. Caramba, ali atrás. Lá no carro. Atira. Atira. Ah, se escondeu. Vou carregar aqui. Vamos pegar ele ali, ó. Ah, mano. Que isso? Ah, velho. Morre. Nossa, eu tô muito cego. Morre. Vamos pegar esse maluco? Ele nem deve... Nem vai perceber de onde tiver esses tiros. Vamos lá. Ih, cadê ele? Aqui. Pegou. Isso. Aê. Olha lá. Pegou. Morre. Aê. Caracas, velho. Tá muito louco esse jogo. Esse aqui é um Mob Domination. Ele é bem menor do que o tradicional. O mapa não tá aberto. Morre. Caramba, que lag é esse, velho? Bom, espero que o definitivo não fique esses lags. Meu computador, meu setup aqui não é top, top. Mas, cara, ele é muito bom. E eu espero que funcione perfeitamente. Aí, cara, double kill ou não? Não. Nossa. Enfim, mais pra frente eu trago o setup, mostrando o meu setup pra vocês. Meu espaço de trabalho. Ih, vamos pegar o elevador aqui, ó. Ah, velho. Acabou. Beleza, essa Domination aqui acabou. Vamos pro modo Conquest. Já que o Conquest é um pouco maior, a gente consegue explorar um pouco mais o cenário. E aí a gente vê como que estão as coisas, realmente, se elas estão bem destrutíveis ou não. Então, voltando, eu trago futuramente aqui pra vocês um vídeo falando sobre o meu setup, sobre os meus equipamentos, sobre tudo, além daquelas unboxings que eu fiz. Vou pegar aqui uma carona nesse helicóptero. Ó o maluco, velho. Dirige bem. Ou melhor, pilota bem. Caracas, que da hora, velho. Nossa. É. Caramba. Só fui falar bem. Não é, miserável. Que ele ia me matar, né? Só fui falar bem dele que ele faz essas cagadas, né? Nossa, cara. Agora é vendo de outro ângulo. Porra, essa educação. Vendo de outro ângulo aqui o... Aquele prédio tá muito louco, velho. Fiquei sabendo agora que dá pra nadar, mergulhar e tudo mais. Antes, se eu não me engano, eu não podia no BF3. Sei lá, quase não fazia isso. Vamos visitar aqui esse prédio que ele chamou bastante atenção. Olha só, cara. Esses pilares estão meio destruídos. Atravessando aqui o hall do prédio. Cadê? Deve ter algum elevador. Ali. Isso. Nossa, tá mal destruição lá fora. Vou pegar aqui o elevador. Vamos ver o que é que... Onde que ele vai? Cara, tá... Tá animal esse jogo aqui. Chegamos? Tá. E aí? Abre a porta? Nossa. Entrei do lado, saí do outro. Caracas. Bom, essa base aqui é a nossa. Ih, caramba. Eita, mano. Cadê esse maluco? Velho, olha esse cenário. Tá muito da hora. Caracas. Nossa, e essa parte aqui? Cara, é só vidro ali? Deixa eu ver. Dá pra destruir? Cara, dá. Nossa. É. Eu já pensei em maldade. Caracas. Pula, mano. Sai daqui. Caramba. Ah, caramba. Puxa. Isso. Nossa, nosso primeiro voo de paraquedas. Cara. Queda livre. Muito louco. Nossa. Essa parada aqui é muito alta. Ih, mano. Caracas. Quebra aí. Isso. Pula lá. Olha lá o maluco. Olha aí o maluco. Mata aí. Isso. Isso. Ah, velho. Ô, mano. Olha só o maluco lá pulando paraquedas. Será que dá pra matar? Não. Acho impossível. Não é beleza. Ah lá, cara. O tanque. Isso. Acertei. Vamos lá. Mais um. Mais um. Será que é possível? Será que é possível? Cara, que prédio louco aqui. Aê. Vamos tentar subir no prédio de novo? Ah, mano. Já fugiu o tanque. Que saco. Aí, beleza. Aí, agora vai eu e o brother aqui. E olha lá. Ele tá apontando pra mim nessa porta. Tá bom. Beleza. Essa porta. Legal. E olha lá o cara. Nossa, mano. Ah, velho. Que mancada. Olha aqui. Tomou bazucada na cara, velho. Mano, eu vou destruir esse prédio, velho. Vou derrubar ele porque... Tô ficando... Tô ficando bravo com isso. Não consigo subir naquela merda. Vou derrubar todo mundo. Ah. Nossa, mano. Ah, ficou bravinho, é? Vou matar esses companheiros, sim. Aí. Nossa, mano. Destruiu parte daquele pilar, cara. De novo. Aí, caracas. Será, velho, que dá pra derrubar esse prédio? Vamos tentar esse pilar aqui também. Não fez nada. Ih, cara. Que estranho. Nossa, nem fez arranhão, velho. Só deixou uma marca ali. Bom, parece que não... Ó, já tem alguns pilares destruídos. Sei lá. Será que não cai? Vamos lá de novo. Esse daqui é um outro elevador, né? Aquele lá que os caras me mataram agora. Esse daqui já dá um pouco mais em cima ali. É isso? É. Dá na parte de cima, né? Enfim. Olha o maluco. Vamos pegar ele. Olha lá. Olha lá. Isso. Vai. Campeirando. Não tô nem aí. Vai. Morre. Morre. Caramba, mano. Cara, ele me viu. Saco. Ah, mano. Caramba, não dá susto não, velho. Nossa, tá muito louco esse cenário, velho. Olha isso. Caramba, olha só, mano. Esse novo policiado do helicóptero ali. Vamos pular, velho. Queda livre. Caraca, mano. Tá muito louco isso aqui. Tem um cara ali? Não. Tira a porra. Ih, caramba. Vou bater aqui. Ah, lag. Droga. Ah. Nossa, um pedaço de um helicóptero aqui. Velho. Ih, olha lá, cara. Parece que tem um pilar ainda sobrando. É ali mesmo que eu vou atirar. Eita. Nossa. Que tremor foi esse, cara? Parece que eu destruí o pilar, mas nada aconteceu. Eita, mano. Nossa, que fumaçal é esse? Olha isso, cara. Tá inclinando. Nossa, mano. Caramba. Sai daqui. Vai. Sai daqui. Isso. Caracas. Velho, que louco, mano. Ha, ha. Nossa. Eita, velho. Caiu. Caiu, mano. O prédio inteiro. Caramba. Deixa eu fugir daqui. Ah. Ha, ha. Não gostou que eu matei seus amiguinhos, é? Caracas, mano. Eu nem tô acreditando. Olha como ficou ali o cenário, velho. Do prédio que eu destruí. Olha ali. Exatamente naquela área. Cara, que louco esse jogo. Inacreditável. Como isso, mano? Eu destruí o prédio todo. Bom, meia dúzia de nego deve estar me xingando. Caramba. Quem foi o filho da mãe que derrubou o prédio? Tô nem aí, velho. Ah, muito louco esse jogo. Caracas. Tá um pouco de lag aqui, mano, agora. Eita. E o maluco invadiu aqui, ó. Morre. Morre. Aê. Morreu. Caracas, velho. Tá muito da hora esse game. E aí? Cadê o resto? Mano. Olha esse lag. Tá travando muito. Bem, é só a beta. Certeza que vai estar bem melhor o produto final, mas... Nossa, mano. Mano, olha ali o tanque. Ali mesmo. Vixi. Acertei? Ih, cara. Não acertei. Nossa! Ah, mano. Pera aí. Eu morri pelo quê? Pela sniper ou pelo tiro? Vixi. Que loucura. Vamos pegar um tanque pra ver como que tá a jogabilidade com ele também e... Acredito que não tenha mudado muita coisa. Eles devem ter melhorado algumas outras... Enfim, direcional, mira e tudo mais. Vem ver o que a gente consegue fazer com esse tanque. E ali, ó. O maluco ali, ó. Não é? Ali, ali mesmo. Isso. Corre. Ai, caramba. Droga. Foge. Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Isso. Ah... Nossa, um míssel, velho. Passo perto. Cara, sai daqui. Vamos correr. Ih, o maluco tá atirando aqui dentro, ó. Caracas, velho. Minhas impressões são as melhores em relação a esse game. Tá realmente muito bom. Caramba. Ali é um tanque. Isso. Atira. Nossa, atira. Atira, atira, atira. Ah... Eu vou encontrar o som de sua posição. Caralho. Nem me fale. Vixe, mano. Cara, as impressões sobre esse game estão muito boas. Eu não tenho realmente o que falar mal. É uma beta e essa beta tá fantástica. Caramba, velho. Esmaluco querendo me matar aqui. Olha isso. Quebra a perna, com certeza. Bom, galera. Eu acho que é isso aí. Eu... Essa é a beta. E a primeira beta do canal, de Battlefield 4. Espero poder trazer mais betas pra vocês. Se você gostou, dá o seu like. Favorita aí. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Segue aí no Twitter, arroba ShinobiXplay. Se inscreve no canal e você vai ter mais vídeos como esses. E fica por dentro aí, pessoal, das notícias, pois em breve teremos alguns sorteios de games. É isso aí. Se você tá afim de ganhar, não perde essa. Se inscreve aí, galera. É isso aí. Fui. Sabia que você era um viciado. Precisa se tratar, hein? Crianças, não façam isso em casa. Merda. Isso que dá essa aí chapadão. Olha só. Polícia tá atrás de mim. Que legal, né? Crianças, isso é efeito das drogas. Não usem. Se não podem ficar igual a esse idiota aí.